Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer essa caixinha, né? Olha, eu já passei aqui, quer dizer, nela inteira, né? A base acrílica para dar o fundo, aqui na parte de fora eu vou usar o caputino, e na parte de dentro eu escolhi uma outra cor que eu ia fazer de coelhinho, então, só que não deu tempo. Esse aqui é o castanho, não sei se não é pra ver, mas é castanho. Então, eu vou colar esse guardanapo de cactus, que eu acho super bonitinho. Então, aqui eu já pintei a parte de dentro, né, do castanho, e a parte de fora de caputino, tá? Então, aqui, enquanto, primeiro eu vou fazer a pintura, então, eu vou pintar a parte de fora de castanho, ou de castanho e de caputino. Aqui eu vou colocar, já ia pintar, né, o feltro, aqui, ó, que é da mesma cor, né? Mesma cor. Então, aqui eu só faço uma bordinha, só pinto na bordinha. Então, às vezes fica um pedacinho a menos, mas aí pintando só a bordinha aqui, ó, não preciso mais que isso, né? Assim, evita o desperdício de tinta, né? Não tem necessidade. Então, aí, aqui sim, eu vou pintar ela, né, toda essa lateral. Aqui que eu fiz, ó, a parte de dentro, tanto essa beiradinha, pintei de castanho, tá? Então, tem que ter cuidado pra não pintar essa bordinha, porque ela é muito fininha. Então, assim, aqui na bordinha eu faço de dentro pra fora, tá? De dentro pra fora, assim eu não sujo a borda. Eu vou ter que esticar bem a tinta, tá? Pra não ficar a tinta sobrando. Esticar bem, tenta tirar as marquinhas. Não deixar excesso aqui na beiradinha de tinta também. Vou passar a multicolagem. Eu espalho bem na peça. Principalmente nas bordinhas, tá? Pra não descolar. Espalho, espalho. Espalhar bem. E onde passa, ela gruda. Então, eu vou sujeir aqui. Aí, eu tenho que tirar, porque se eu colocar o guardanapo, pode colar e depois é difícil de tirar. Não precisa de excesso. É igual a cola branca. Posso passar aqui cola branca? Posso, mas... Vê num vídeo, né, de uma pessoa que faz artesanato, que essa cola já é muito melhor que a cola branca. Então, eu espalhei bem. Vou posicionar. Vou posicionar. Agora, eu pego meu plástico. E com as sobrinhas. Eu, de dentro pra fora. A gente vai entrar pra fora pra colar, né? Tirar todas as bolhas que pode formar. Espero secar pra passar lixa. Então, eu espero secar. Depois, eu passo a lixa. Depois que eu pintar, vou passar, né, o verniz. Pode ser esse o tapa de seda que eu tenho. Ou a goma laca. Esperei secar, né, a cola gel. E passei a lixa na peça. Aí, eu vou ver se tem... Porque eu passo na lixa, pode desgastar como desgastar aqui, ó. Bem na bordinha, ó. Tá branquinho? Então, o que eu faço? Pego o pincel. Por isso que eu espero secar, né? E depois eu passo mais uma vez. Pra cobrir essa parte. E com o pincel sujo, eu posso até passar, tá vendo? Fazer um... Brincadeirinha aqui no guardanapo. O pincel tá sujo, faço um... Só uma sujeirinha mesmo. Pra tirar esse branquinho, né? Porque não era esse guardanapo que eu ia pôr aqui nessa peça. Então, só pra... Não, só essa a gente. Eu posso sujar o meu guardanapo. Não sei se dá pra ver. É só fazer um sombreadinho. Não seria com esse pincel, né? Mas como ele tá sujinho... Só faço aqui na bordinha. Como se ela fizesse parte da caixinha, né? Então, tirar um pouquinho do branco. Aqui, eu passei verniz. Esse verniz aqui, da True Colors. Toque de seda. Não parece que ele tem verniz, né? Ó, tem um brilhozinho. Aqui, eu vou passar aqui na tampa. Vou pegar um pincel de seda macia. Vou passar nas laterais. Aqui na tampa. Tá aqui na tampa. Esse aqui... Eu passei, né? Essa cor aqui, que é o castanho. Passei uma de mão. Tem perfeições, né? Porque uma de mão só. Então, onde tá branquinho, passa novamente. Essa parte aqui da caixinha, ela é super fininha, né? A bordinha. Então, de dentro pra fora, eu faço esse acabamento aqui. Aqui na... Né? Dentro da caixa, eu vou passar de novo. Porque se... Essa cor... Eu não cobre direito na primeira... Primeira vez que vai passar. Então, assim, ó. Eu ponho... E eu tenho que tirar a marquinha do pincel. Aí, estico bem a tinta. Vai ficar manchadinho. Só a mão da mão fica bem manchada. Passo na lateral. De baixo pra cima. Sem pegar na parte aqui de baixo. Senão, eu tenho que passar de novo. Pra tá... Tirando... Da... Da pontinha da caixa. Assim. Lá, sem encostar embaixo. Até em cima. Baixo. Desculpa. 字幕 colleges mesmo, tá me casada. Tá me casada... Opa... U消ame. Bom mesmo... essa é uma cor que eu achei ela meio estranha, parece que vai dar um acabamento bom e não dá, ela fica manchadinha não sei por que eu acho que é proposital vai ficar manchada já passei, na lateral vou passar o verniz esperar secar a parte de dentro esse verniz, como eu falei, se põe excesso ele fica aguado não volto a comprar ele não gostei da textura dele fica escorrendo pra quem quer a peça com brilho não é o indicado ele fica com semibrilho aqui na parte de baixo coloquei já o feltro um tom parecido mais parecido com a parte de dentro esperar secar ó, fica vazando aqui coloca o excesso vaza então vou esperar secar e já mostro o resultado já passei, né, uma de mão de verniz aqui na lateral também ó, tem um semibrilho aqui tô esperando secar aqui eu passei duas de mãos e mesmo assim fica manchadinho eu acho que esse castanho a intenção é ficar manchado, né, não uma coisa ó, essa aqui é a tampa com verniz passei duas de mãos posso passar mais uma pra cobrir todas essas imperfeições mas acho que, né fica legalzinho assim também parece aquela, né, madeira o tom de madeira não muda eu vou ter que ficar gastando muita tinta aqui pra de repente cobrir essas não sei porquê, mas acho que é uma cor mesmo as outras eu passo duas de mãos e dá uma cobertura legal mesmo esse aqui que não tô mais clarinho deu uma cobertura legal mas esse aqui insiste em não dar então a última coisa que eu vou fazer aqui é passar o verniz, né o verniz acrílico semibrilho, tá então já tem o feltro pra não tá arriscando na mesa ele desliza com facilidade diferente se for só a caixinha, né então é isso, meninas e meninos essa caixinha, né de cactos super bonitinha tá bom? até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado beijinho, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau